Gente, Mobili Top é aquela loja maravilhosa, muito bom gosto, qualidade de atendimento, qualidade nos móveis também, nos ambientes lindos. E agora com a frase que a gente ama, qual que é, Michele? Troca de showroom, Mariana. Ai, que delícia, desconto de até quanto? Até 50%, estamos com peças com 20, 30, 40%, estamos com sofá de couro 100%, retrátil, reclinável, com sensor, pra todos os gostos, né, Mariana? Sofá de tecido, mesa, tampa de vidro, tampa de madeira, cadeiras maciças, excelente qualidade que nossos clientes já conhecem. E são lindos os móveis como você tá vendo aí, só que tudo mesmo entra na troca? Tudo, tudo, a troca de showroom. Que maravilha, agora é o seguinte, além do preço que tá lá embaixo, desconto de até 50%, tem a facilidade de pagamento também, né? Com certeza, Mariana, em 10 vezes, no cheque, no cartão, ainda trabalhamos com móveis caros e construcar. Aproveita, né, gente? A hora é agora de você dar aquele up na sua casa, no seu apartamento, aquela reforma. Móvel e top, vários endereços pra você, quais? Praça Maricicuri, Nelson D'Ávila, Andrômeda, Avenida Barra do Rio Branco e em Taubaté. Móvel e top! Acima de tudo, bom gosto! Vem!